Marcelo, bom dia pra você, pra quem tá em casa, tinha policiais aqui no QG, na base que foi montada, viu? Saiu uma viatura, saíram duas, depois saiu uma terceira viatura, agora deve ter apenas umas duas lá dentro. Portão, por enquanto, ó, fechado, completamente fechado, os policiais estavam se reunindo aqui. A gente ainda não tem a informação se eles saíram daqui pra ir em direção à mata, à zona rural aqui de Abadiânia, que é onde o Anderson está, né? Onde essas buscas acontecem. Ele cometeu esses crimes no domingo, depois disso, depois de cometer esses crimes em Corumbá, você tava falando aí de mapa, vou te passar uma ideia aqui de localização, viu, Marcelo? De Corumbá pra Alexânia, são quase 30, 40 quilômetros. De Alexânia, aqui pra zona rural de Abadiânia, a mesma distância, cerca de 30, 40 quilômetros. Agora, como ele saiu de Alexânia e veio pra cá, já que lá em Alexânia ele abandonou a caminhonete, é o que a polícia tenta entender e a gente também, a gente também tenta descobrir, né? Onde ele estaria também nessa zona rural aqui de Abadiânia, também é uma pergunta que não quer calar. O pessoal passa aqui a todo momento, ô Marcelo, vocês se lembram muito bem disso, você já tava aqui. Abadiânia ficou mundialmente conhecida, né? Por ser a cidade onde João de Deus atuava, onde ele foi preso ali em 2018, 2019. E agora a população da cidade passa mais uma vez por essa situação. De ver o pessoal da imprensa, de ver movimentação de policiais, e eles passam aqui muito apreensivos, né? Perguntando, ah, já prenderam o assassino, já prenderam o criminoso. E quando a gente, com as informações que a gente tem, fala pra essas pessoas que ainda não, dá pra ver no rosto delas a preocupação e o medo. Aqui do lado de dentro, apenas uma ou duas viaturas dos policiais que passaram a noite aqui, e continuam aqui dentro da terceira companhia da Polícia Militar, em Abadiânia. Movimentação bem tranquila por aqui, viu Marcelo? Olha aí, a gente vai acompanhando, cobertura ao vivo do jornalismo da Record, Natália Mendonça, que está em Abadiânia, na base onde a polícia está concentrando todo o esquema para que as buscas sejam feitas. Temos a Patrícia Piaça ao vivo, de Corumbá, onde acontece o velório. De mãe e filha assassinadas pelo Anderson, imagens ao vivo aí, da porta do cemitério de Corumbá, justamente onde está acontecendo agora o velório, o enterro está previsto para acontecer. Daqui a pouquinho, às 8h30, 9h da manhã, as nossas equipes vão continuar acompanhando tudo. Agora vem aqui pra mim, por favor. São 6h55. Coloca um mapa aqui na tela. Olha só, nós separamos um mapa aqui pra mostrar pra você de casa justamente essa proximidade que a Natália acabou de dizer. Abadiânia está bem aqui, ó. Alexânia, Corumbá de Goiás. Os crimes aconteceram em Corumbá. E a informação que a polícia recebeu é que de Corumbá, Anderson fugiu pra Abadiânia e, neste momento, estaria nesta região. Nesta região aqui, entre Abadiânia e Alexânia. Uma região de mata. Essa é a informação que a polícia tem. Mas é claro que não descarta também a possibilidade do Anderson estar em outra cidade aqui próxima. Olha, Águas Lindas de Goiás, Edilândia e Cocalzinho. As três cidades onde foram concentradas as buscas por Lázaro Barbosa em junho deste ano. Ou seja, Cocalzinho de Goiás pra Corumbá. Uma proximidade aí muito grande. Uma região próxima à região onde Lázaro ficou escondido e foi capturado. A gente continua acompanhando as buscas.